Ei, baby! Olá! Eu sou a Paula Letícia e no vídeo de hoje, gata, a gente vai montar aqui um telefone que me chamou, pera aí, deixa eu fazer aqui. Voltando para o vídeo, no vídeo de hoje a gente vai montar aqui um escritóriozinho, ó, nessas duas madeirinhas aqui que eu tenho. E também, gente, fazer uma coisa que eu sou apaixonada, que eu tive na minha adolescência, que eu sinto muita, mas muita falta, que é o meu altazinho de fé, né, para me conectar de volta com a minha essência, com o meu feminino, que é uma coisa que eu amo. Então, vambora, vem comigo que eu vou trazer você comigo, porque aí fica muito mais gostoso de fazer limpeza em casa, porque eu não gosto de fazer limpeza em casa sozinha, eu odeio, eu gosto de ir conversando enquanto eu vou fazendo as coisas de casa. Você também é assim? Comenta aqui que eu quero saber. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar. Deveria estar o quê? Usando um lustramóvel, mas não tem, né, não tem um lustramóvel, então eu vou usar esse aqui mesmo, ó, para limpar. E dá um cheirinho também. Eu tenho uns pozinhos aqui, ó, de licenso que eu já ensino. Acendi, e a gente vai, ó, pegar aqui e juntar. Vou jogar fora esse pozinho aqui no saco de lixo. E aí, ó, vou jogar bem pouquinho, só para terminar de tirar essa coelhinha que fica, né, bem pouquinho mesmo, só para dar um cheiro. Esse é de eucalipto e, ó, limpar. Arregaçar as mangas, né, para arregaçar as mangas aqui, para limpar. E aí a gente vai limpar. Fui metade de gravar com a câmera caseira e cortei, cortei inteira, é horrível, né, então voltamos aqui para a frontal. Vou colocar você aqui, ó, para que a gente consiga organizar aqui o altazinho. Vamos primeiro para o altar, né, aí a gente vai de cima para baixo. E aí, gente, eu não tenho muita coisa de altazinho, antigamente eu tinha muita coisa, pedra, pêndulo, imagem, essas coisas que eu adoro. Hoje eu tenho pouca coisa, hoje eu tenho o quê? Umas três coisinhas, porém, já é o suficiente para a gente acreditar, fazer a nossa meditação, fazer os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, as nossas limpezas, tudo, tá? Usa o que você tem, meu amor, depois você vai acrescentando, foca em começar, foca em fazer agora com o que você pode, com o que você tem, com a sua realidade, tá bom? Eu tenho essa imagenzinha aqui dessa deusa, da fortuna e da sabedoria, que eu comprei já tem um tempão, gente, ela estava até na brateleira lá no meu quarto, escondidinha, para não quebrar, o que o Ramon me deu e eu passei, fiquei louca por ela, achei a coisa mais linda no mundo e a gente voltou lá e comprou. E eu adoro ela, ó, chega aí mais perto de mim para vocês verem. Muito lindinha. E vou colocar aqui, ó. Aqui ela. Vou colocar uma galinha pequenininha, ó, para iluminar nossos caminhos. E vou colocar também flores, ó, tem esse copinho e tem uma latinha. Acho que eu vou pegar e botar numa lata, peraí. Ó, peguei uma lata de leite, gente, da vendeira do meu filho que acabou, ó, toma leitinho, né, ainda toma mamadeira com três aninhos. Toma mesmo, deixa ele ser criança, deixa ela tomar. Então se eu puder, você estava tomando mamadeirinha ainda. Vamos lá, e vamos tirar, ó, muito fácil, vou tirar o lato aqui. Ficou um pouquinho grudado. Vamos gastar água agora? Não. Pra quê? Ela está escondida. Não tem necessidade. Truque de blogueira, meu amor. O que a câmera não vê, não viu, tá? Adota isso pra tua vida. Faz aí da maneira que tu tiver que fazer, entendeu? Porque nada na vida é perfeito. Eu adoro, eu adoro plantas, gente. Mas eu não tenho muito tempo de cuidar de plantas, então eu opto pelas artificiais, tá? Que tem a durabilidade e tal. E misturei aqui com essa amarela, ficou bonito. Não ficava, gente? Ficou muito bonito, ó. Olha. Como ficou bonito. Vou arrumar direitinho, né? Vou botar aqui, ó. E agora eu vou botar o quê? Vou botar um de meus incelso, ó. Inclusive, eu já tô com acesa aqui, porque eu já fiz, né? O meu time, a minha meditação, a minha limpezinha. Já fiz tudo. Vou botar aqui, ó. Pra poder... E, gente, isso aqui, ó, é um vasinho que eu tinha que quebrar tanto, com um negocinho baratinho de dois reais, ó, aqui dentro, ó. Botei aqui, cai tudo aqui e pronto. E os meus incelsos que eu comprei. Esse aqui já acabou, vai pro lixo. E esses aqui, que a gente ainda tem pra acender, é suficiente, acho que pra um mês. Vou fazer. E aí, eu vou botar aqui, ó, no cantinho. Também vou colocar, ó, o meu esquerdo. Bom, gente. Fiquei sem bateria, né? Não consegui gravar o restante, mas coloquei aqui o computador. Minha água, meu estojo, o ring light, as canetas. E ficou muito legal. Eu gostei muito do resultado. Coloquei também, ó, uma cadeira ali. Ficou mais almofada. Ficou bem harmônico, né? Tudo, as cores e tal. Do jeitinho que deu e vai ficar confortável. Ficou bonito e confortável também. Embora eu preferisse que a parede dali fosse branca, mas... Quem sabe, no futuro, a gente conquiste essa parede tão sonhada branca. Um super beijo. Até o próximo. Tchau. Que mais eu volto, hein? Um dia tive fé, até acreditei. Mas tô de olho aberto após tudo que passei. Vivendo aqui embaixo, querendo ser alguém. Olhando pras estrelas, sonhando ver ir além. Eu sei que tudo podia ser melhor. Estamos sempre juntos, sempre se sentindo só.